O governo voltou a autorizar a abertura das praias balinhares na cidade da praia. Estamos aqui numa das praias mais frequentadas por banhistas e constatamos uma fraca movimentação de pessoas. Um cenário um pouco diferente das outras imagens já resistadas. Nós questionámos as pessoas o que é que pensam dessa reabertura e muitos aprovaram esta atitude, mas apelam à consciencialização de todos. Mano, muito chamo é que a falta de consciência. Falta do quê? Nunca sabia. Na verdade nunca sabia o quê. A pessoa que a mim também está de manhã a banho ainda sei. É que a falta de consciência, é que a falta de conversa, é mesmo do ser humano. Agora sim, mas não estou aí, isso é mais melhor. Também a escola, aí eu começo, alguém também mais pouco. Mas também, muitos lágrimas, eu nunca creio. Mas é bom, mas também doença, isso também é complicado. Por acaso, se eu cumpro, para o motor, alguém se mantém em distância, se eu fico super contente, alguém me se destressa com bem na mão. E segundo o Instituto Marido Portuário, a alteração do regulamento de acesso e frequência das zonas banhares na cidade da praia aparece com um novo horário. Os banhistas podem frequentar as praias em dois períodos, a partir das 6 até as 10 horas e das 12 até as 15 horas. Nas demais praias da ilha de Santiago, o horário foi alargado das 6 até as 18 horas. Na ilha do Sal, a autorização da frequência das zonas marítimas banhares, sem restrição do horário. Avança, no entanto, o Instituto Marido Portuário à obrigatoriedade do cumprimento das orientações das placas sinaléticas e das regras da utilização e segurança, nomeadamente o distanciamento físico de no mínimo 2 metros, etiqueta respiratória e evitar aglomerações. E aí Legenda por Sônia Ruberti